E aí meu brother, tudo tranquilo? Se tá tudo tranquilo, então tá tudo bom. Hoje o vídeo vai ser sobre 5 melhores Binds que você pode usar no CSGO. Mas antes, se você não assistiu o vídeo anterior de 15 Binds muito importantes para o CS, pause este vídeo, clique no card aqui em cima e vá lá assistir. Depois volte aqui neste vídeo. Porque é muito importante você ver essa playlist e inscrever-se no canal para receber muito mais dicas e evoluir mais sua jogabilidade dentro do CSGO. Então, bora lá para o vídeo. A primeira Bind é Jump Duck, que serve para você pular mais alto com o personagem e é a mesma coisa que pular e segurar para agachar, mas esse comando deixa muito mais prático e sincronizado. Lembrando que esse comando precisa ser usado na Alt Exec. O segundo comando é para alinhar Smoke. Eu botei no mouse 5, que é o botão do lado mouse, mas vocês podem alterar este nome e botar em outro botão. A terceira Bind é de Jump Troll. Ela serve para tocar granadas perfeitamente nos locais que precisa pular. E lembrando, ela também precisa ficar na Alt X. O quarto comando serve para baixar e aumentar o volume do jogo com uma tecla. Eu coloquei no menos, mas você pode escolher qual é melhor para você. A última Bind serve para ficar com a faca na mão direita e a arma na mão esquerda. Aconselho colocar em uma Alt X também. E se não gostar dessa Bind, deixarei os comandos na descrição para voltar ao padrão. Então é isso, espero ter ajudado. Se ajudei, deixe seu like, se inscreva no canal e também não esqueça de ver o vídeo anterior que contém mais 15 Binds muito importantes para o CSGO. Não esqueça de deixar seu comentário, estarei respondendo todos. Um grande abraço, fiquem bem e fui! Um grande abraço, fiquem bem e fui!